No Mais Amigos, eu estou aqui ao lado do prefeito Asselmo Gonçalves, que hoje veio participar da abertura desse momento da educação infantil. Prefeito, a educação no município é sempre uma prioridade e hoje vendo essa abertura com a representação contando a história, e o senhor se viu ali ainda quando criança, muito bem representado pela escola do Cararu, o que é o seu sentimento, o que é o senhor tem a deixar para esse evento de hoje? Primeiro, um grande evento que retrata a vida em forma de história infantil. É muito importante a seleção dessas histórias, porque elas formam personalidade. E o Cararu me propiciou voltar quando eu tinha 15 anos de idade, com o meu clone daquela época, nos dias que eu tirava a barba. Então está perfeito, acompanha aí no Instagram, vejam isso, e vocês vão ficar cada vez mais apaixonados pela história infantil, porque ela é a verdadeira formadora de personalidade. No mais, amigos, eu estou aqui ao lado da secretária de educação, professora Gorete Frota, que hoje está prestigiando a sétima edição do Festival de Histórias Infantil, pela secretária de educação, através do departamento infantil. Professora Gorete, hoje, os livros, as histórias que são trabalhadas com as crianças, hoje estão sendo representadas através de encenação, de uma maneira muito lúdica e muito criativa. Para a senhora como secretária, vendo todo esse trabalho dos diretores, professores e coordenadores, esse empenho pedagógico, para esse momento tão rico, tão bonito como o prefeito Asilão Gonçalves acabou de classificar, esse momento muito rico, o que a senhora se sente, como a senhora se sente como secretária? Eu me sinto feliz, bastante feliz, e já está em nossos planos, a partir de 2020, o projeto Vem Ler Comigo, vai trabalhar a leitura a partir do Infantil 4, que atualmente nós só trabalhamos a partir do primeiro ao nono ano. Então, todo esse mérito, que hoje aqui está sendo apresentado, é da escola, destas excelentes professoras, de um potencial tremendo, e ali nos mostra que tudo que a gente faz com amor e desejo, a gente alcança. Então, a educação é isso, é a partir daquela criança que acabou de apresentar, do José Fassá, ela lê desde os 3 anos de idade. Isso, para nós, é fantástico. E você viu que ela passou a leiturinha lendo, lendo. Então, é uma raridade? É, mas é um grande talento que se apresenta dentro da escola, que isso é fruto do trabalho feito dentro da escola. E eu tenho certeza que hoje nós passaremos aqui uma manhã vendo grande trabalho. Eu só tenho a agradecer e reconhecer esse excelente trabalho. O resultado brilhante dessas apresentações hoje, apresentado por essas crianças, reflete muito bem o compromisso em relação à educação. A educação, meu Zé, é levada muito a sério. Com certeza, Marquinho, todo santo dia eu agradeço a Deus. Primeiro porque é uma realização de um sonho. Está onde eu estou. Sempre fui professora, cresci, não sei fazer outra coisa, certo? Nem tudo é perfeito, mas a busca é diária. Um grande colaborador também para o êxito desse trabalho, digamos também que é a parceria das famílias. Creio que eu vi mães aqui também acompanhando seus filhos, prestigiando não só esse momento, mas apoiando o momento do filho. A participação da família junto à educação é muito importante. A escola não existe sem a família. Aquele gestor que não busca, não sabe o que está perdendo. Porque o maior colaborador e o maior parceiro é a família Zé. Bem, gente, conversei agora com a secretária de educação, professora Goretti. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.